Como é que ela é? A Senu. Talvez seja melhor, não queria saber. Seu amigo Sacarneiro é um snop. Vamos editar um livro dele e não falamos uma única vez. Preciso de ir ver mais vezes. Acho-o inagulável. Senu, Abogaciz e Sacarneiro. São vocês, meus queridos. A maior revolução acontecida em Portugal depois do 25 de Abril. Se a minha situação for considerada incompatível com as minhas funções, escolherei a mulher que ame. A história de amor que mudou Portugal. Senu. Nos Cinemas.